Fala aí pessoal, beleza? Hoje é dia de Fla-Flu, então a gente vai fazer como sempre a análise do Flamengo e principalmente do adversário para você conhecer um pouco mais sobre o time que vai enfrentar a equipe rubro-negra nessa partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vindo de três vitórias, não perde a seis jogos. Vai jogar contra um time que não fez uma boa partida no último final de semana contra o time do São Paulo. Trabalhei nesse jogo na rádio e vou trazer detalhes importantes sobre esse time do Fluminense. Vamos começar pelo Flamengo? Claro, a gente já falou no vídeo anteontem e ontem sobre o provável Flamengo para esse jogo contra o Fluminense, mas acho que vale repetir aqui, né? Vai jogar com o Gabriel Batista, deve jogar com o Isla, né? O Matheusinho é uma opção também, o Isla vem de dois jogos como titular. Na zaga, o Rodrigo Caio já tem oito jogos, então é provável que ele poupe o Rodrigo Caio, pode botar o Gustavo Henrique ou o Tuller por ali. Rodrigo Caio até aqui, o único intocável do técnico Domenech, é o único jogador que começou todas as partidas pelo Flamengo. Acho que vai Léo Pereira na quarta zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. Aí você tem três jogadores brigando por duas posições, Thiago Maia, Gerson e Arão, com possibilidade menor para o Diego. Arrascaeta e Everton acho muito difícil, embora o Flamengo tenha melhorado muito com os dois juntos, acho muito difícil que joguem juntos. Eu acho que ele vai colocar o Arrascaeta nessa partida. E aí, Gabigol, Pedro, essa informação, Gabigol, Pedro, ou seja, artilharia pesada com Vitinho ou Michael, tá? Por que artilharia pesada com Gabigol e Pedro? Porque o Flamengo tem 11 gols nesse campeonato brasileiro, e desses 11, 6 são na dupla Pedro e Gabigol, ou seja, mais da metade desses gols. O Pedro, que tem 21 jogos na temporada, 7 gols, disputou 7 jogos no Campeonato Brasileiro, mas só 2 como titular, tem um aproveitamento bom. Tipo o que tinha o Evanilson, que não vai jogar pelo Fluminense, a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Gabigol não jogando centralizado, jogando mais pelo lado direito com o Pedro, como de fato um centroavante. É assim que ele vem sendo utilizado pelo técnico Domenei, que está jogando melhor do que jogava com o Jorge Jesus, em que ele jogava um pouco mais para a esquerda. Embora tenha feito os gols dele, todos os gols dele na temporada, menos um só, o gol contra o Bahia, de fora da área. Então, 21 jogos, 8 gols do Pedro, eram 6 até a partida contra o Bahia, só corrigindo a informação para você ter certinho por aqui. Vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense tem a volta do goleiro Muriel, Então, deve jogar com o Muriel, Calegari, lateral direito, que praticamente não sobe. Quando sobe, não vai ser com muita frequência assim. Um jogador muito perigoso, lembrando que era o Gilberto. Lateral direito bom, lateral direito que foi negociado com o Benfica. Está jogando no Benfica de Portugal com o Jorge Jesus. Na zaga, o Nino e o Lucas Claro. O Nino muito mal contra o São Paulo. Foi uma partida terrível contra o São Paulo. Os dois zagueiros foram muito mal. Egídio pelo lado esquerdo. Ali pelo Egídio, lateral esquerdo que sobe muito. É bem provável que haja uma avenida. Então, o Flamengo jogando com o Gabigol por ali, com o auxílio também de alguém pelo lado direito. Se for o Isla, principalmente, o Flamengo vai ter facilidade pelo lado esquerdo, pelo lado do Egídio. Yuri e Dodd. Dodd não jogou bem contra o São Paulo. Michel Araújo, muito apagado contra o São Paulo, jogando mais do lado direito. A expectativa é que na partida com o Flamengo ele jogue mais centralizado. E aí, a grande arma do Fluminense é um jogador irregular, mas é um jogador rápido e talentoso. Revelado pelo próprio Fluminense, foi vendido para esse time aqui, o Arsenal, e depois rodou a Europa literalmente inteira. Antes de voltar ao Brasil, é um internacional, em que era a opção ali para o lugar do Rafael Sobbs. E com o Adair Helman de novo no Fluminense, o Wellington Silva. Que no primeiro tempo deitou e rolou em cima do Igor Vinícius, lateral do São Paulo. Quando fez o gol, o Fluminense vencia o São Paulo por 1x0 naquela partida no estádio do Morumbi. Depois, o São Paulo melhorou no segundo tempo, fez dois gols em oito minutos. Mas o São Paulo sofreu muito pelo seu lado direito. Por quê? Porque tinha o Igor Vinícius jogando como lateral, que é um lateral que sobe muito, e à frente dele jogava o Paulinho Boia, espécie de ponta-direita. E ninguém ajudava na marcação. Essa é a grande questão a qual o Flamengo tem que ficar atento hoje. Não havia ninguém na ajuda da marcação. Então, por muitas vezes, o Nenê, que é um jogador inteligentíssimo, veterano, 39 anos, 15 gols na temporada. O Nenê falou, pô, vou cair por ali também, porque está fácil. Então caíam o Wellington Silva, Nenê e o Egídio subindo. Muitas vezes o Igor Vinícius ficava ali com os três. Aí o que acontecia? O zagueiro Diego Costa, zagueiro central pela direita, saía e ficava um buraco na defesa. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado com esse lado esquerdo do Fluminense. Eu prestaria mais atenção ao lado esquerdo do que ao lado direito. Isla, quem tiver à frente dele auxiliando na marcação, e alguém, o Gerson, se jogar, o Ilharão, enfim, também na cobertura pelo lado direito, para o Fluminense não ter o um contra um, que senão vai ser sempre perigoso. O Nenê deve jogar mais centralizado nessa partida, no lugar do Marcos Paulo, que foi muito mal, se o Fred não jogar, evidentemente. Foi muito mal contra o São Paulo. Não fez nada. O Marcos Paulo improvisado como centroavante, lembrando que o Fluminense perdeu o jogador Evanilson, negociado com o Porto de Portugal, e o Pacheco jogando pelo lado direito. Esse deve ser o time do Fluminense ou o Luiz Henrique. Entrando um jogador alto, forte, mas é habilidoso. Eu gosto do Luiz Henrique. Entrou bem na partida contra o São Paulo. Pode ser uma opção também do técnico Odair Helman. Então fica aqui a observação. Muita atenção ao lado esquerdo do Fluminense. Se o Flamengo já teve marcação boa contra o Santos, que tinha um lateral e um ponto esquerdo ofensivamente muito forte, o Felipe Jonathan e o Sotelo jogou ali o René e deu muita conta do recado. Já sofreu mais no jogo com o Fortaleza, no primeiro tempo, com o Osvaldo. Então é pelo lado esquerdo que o Fluminense é mais perigoso. Então se o técnico Domenech puder prestar atenção nessas dicas, seria interessante para não passar muita dificuldade contra o Fluminense na partida de hoje. Beleza? Vamos aqui às boas e velhas estatísticas. Rapidamente estou pegando aqui meu caderno, tá? Você vê aí do Sofascore esses dados, postado até pelo Rodolfo Rodrigues, né? O cara dos números do futebol na rede social. Vamos lá. Flamengo e Fluminense. Aproveitamento do Fluminense de 45,8% do Flamengo. Muito maior, 58,3%. Bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Gols. 9 do Fluminense e 11 do Flamengo. Já falamos isso por aqui. Gols sofridos 10 a 10. Gols. Grandes chances. 9 do Fluminense e 24 do Flamengo. O Flamengo é que cria mais grandes chances no Campeonato. Entre os 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro. Posse de bola 46 do Fluminense. Ou seja, time reativo. Contra 61% do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é um time que vai ter iniciativa do jogo. Chutes. 7,3% do Flamengo. 11,3%. 7,3% do Fluminense. 11,3% do Flamengo. Lembrando aqui que Gabigol e Pedro, por jogo, dão quase 5 chutes para gol. Ou seja, não bastassem... Eles dois têm 6 gols dos 11 marcados pelo Flamengo. Também é quase metade do índice de chutes a gol desse time do Flamengo. Quero falar sobre uma coisa muito interessante aqui. Sobre a questão do rodízio. Que foi levantada pelo grande jornalista Paulo Calçade. No programa Linha de Passe da ESPN. Na última segunda-feira. Eu conferi aqui. Evidente que eu não duvido do Paulo Calçade ao mestre. Mas eu fui dar uma olhada. Eu tinha lido já o livro Guardiola Confidencial. E ele levantou uma questão aqui. Fantástica. Que está no livro. Na página 65 da edição em português. No livro escrito pelo Martí Perarnal. Que mostra a primeira temporada do Guardiola. No Bayern de Munique. 2013 e 2014. E eu peço licença para ler aqui. Uma declaração do Lourenço Bonaventura. Que era preparador físico do time do Bayern de Munique. Sempre trabalhando ali com o Guardiola. Tá? Só para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Nessa sucessão de jogos a cada três dias. Reside a necessidade de implementar um rodízio entre os atletas. Atuando com essa frequência. A recuperação nunca supera os 80%. Fora que o acúmulo de partidas. Provoca lesões e queda de rendimento. Abre aspas para o Lourenço Bonaventura. No Barcelona, jogadores como o Messi, Busquetschave, Daniel Alves ou Pedro participavam de até nove ou dez partidas consecutivas. A cada três dias. E alguns chegaram a doze. E o ciclo se interrompeu. Foi porque foram convocados pela seleção do seu país. Mas para continuar jogando. Isso é terrível para o atleta. Porque além do risco de lesão. Leva a uma grande perda de rendimento. Por isso é importante ter um elenco completo que permita de vez em quando deixar alguém de fora de uma partida. Ele liderar um pequeno ciclo de cinco dias de treino. Explica Bonaventura. Bom, isso aqui. Guardiola confidencial. Como eu falei. Livro. Guardiola para mim é um dos maiores técnicos da história do futebol. Se não o maior para mim. E aí o pessoal fica discutindo. É o seguinte, gente. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. Isso aqui é a comissão técnica mais qualificada do futebol mundial. Isso aqui. A gente tirar sarro disso aqui. É mais ou menos a gente aderir à questão do paizão. Da família. Do churrasco para unir o elenco em vez de treinar. É mais ou menos isso. Da mandinga, da superstição. Chegar antes do jogo contra a Alemanha na Copa do Mundo sem Neymar. E entrar com a camisa todo mundo chorando. Para mostrar que isso é muito forte. Como se a Alemanha fosse intimidar no grito. Cantando com a camisa. O Neymar vai lá e mete 7x1. É a ciência versus o aspecto emocional tão somente. Então quando a gente negar, for negacionista em relação a esse tipo de coisa. A gente vai se apegar às coisas mais antigas que tem no futebol. Aquele discurso de 20 anos. Daquele negócio apontado para o Shell. Do Vanderlei Luxemburgo para ganhar o Flamengo. Metodologia de treino. Fisiologia. Nutricionista. A gente esquece tudo isso. A gente coloca isso no segundo plano. Para apostar na mandinga. Na superstição. E no aspecto emocional tão somente como fundamental para a vitória no futebol brasileiro. Vamos pensar um pouco fora da caixa. Aliás, nos atualizar. A gente cobra uma atualização dos técnicos. Mas cabe aqui a quem está desse lado de cá falando com vocês. Seja na grande empresa. Seja em canais do YouTube. E também passar informação e conhecimento. Beleza pessoal? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.